Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal de manutenção de impressoras e configurações. Meu nome é Messias, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer o reset da impressora Epson EcoTank modelo L495. Caso esse vídeo seja útil para vocês, deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo e ative o sininho para você ser notificado assim que saíram os vídeos novos. Então pessoal, para você fazer o reset neste equipamento, você tem que atentar a quatro passos. A impressora tem que estar instalada na porta USB via cabo, caso você use esse equipamento no Wi-Fi. Eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo um link mostrando como se faz a instalação na porta USB via cabo. O segundo passo, você tem que instalar o programa WinRAR, usado para descompactar o arquivo reset, que é este aqui. Este aqui é o WinRAR, usado para descompactar. O terceiro passo é você desativar o antivírus. Caso você usa o Windows Defender, você vem aqui neste pontinho aqui, nesta setinha aqui, clica nesta parte aqui, neste ícone aqui. Proteção contra vírus e ameaça. Clique aqui em gerenciar, configurações, proteção em tempo real. Desmarca esta parte aqui. Esta parte aqui também, você deixa desmarcado. Então, para baixar o programa Reset, na linha do Google Chrome, escreve aqui Reset L495. Dão Enter. Olha aqui para baixo. Tem vários lugares onde você pode baixar este programa. Vou mostrar aqui um para vocês, o Reset da impressora YL495, da blog da informática. Clique neste aqui. Olha aqui para baixo. Aqui, o Windows, versão 2, 21 MB. Clique nele. Aqui no canto superior direito, ele vai baixar o programa. Que é este aqui, Reset Epson L395L495. É o mesmo programa para resetar estas duas impressoras aqui. O Windows, ele vai bloquear o arquivo .ra e vai entender ele como vírus. Você vem aqui em histórico completo de download. Você clica aqui e vai abrir aqui a pasta de downloads. Você clica aqui em manter arquivo perigoso. Manter assim mesmo. Então, ele vai terminar de baixar. Agora, vamos voltar a data e a hora. Vamos lá mudar a data e a hora. Vem aqui no reloginho do seu computador. Essa parte aqui. Clique em cima dele com o botão direito. Vem aqui em ajustar a data e hora. Definir horário automaticamente. Desativa. Agora, definir a data e a hora manualmente. Clique aqui em alterar. Aqui você coloca primeiro. No mês, você coloca o mês de agosto. No ano, você coloca 2017. Na hora aqui, você pode mudar o zero aqui. Após isso, clique em alterar. Mudou para primeiro de agosto de 2017. Você pode sair daqui agora. A senha aqui é Tanks. Aqui no próprio site mostra que você tem que digitar a senha Tanks. Você pode copiar aqui e colar. E digite aqui Tanks. Ou senão, cola. Clique aqui em reset Epson. Nessa pastinha aqui. Agora, você vem aqui. Clique em adjprogram.exe. Este arquivo aqui. Deixe ele aberto. Essa aqui. Essa janela aqui. Agora, em queijin.exe. Este arquivo aqui. Clique nele também. Duas vezes. Ele vai abrir essa janela aqui. Vai lá na primeira janela. Que é essa aqui. Essa senha. Você seleciona essa senha. Copia essa senha. Ctrl C. Ou clica em cima dela. Clique em copiar. Ctrl C. Você vem aqui. Nessa parte aqui. License ID. Dá um Ctrl V aqui. Cola ela. Nessa parte aqui. Nessa parte aqui. Para escrever uma chave. Você coloca aqui um nome qualquer. Pode colocar aqui como. Test. Deixar minúsculo. Coloca test. Agora, clique em New Key. Que é nova chave. Ele vai gerar uma nova chave. Gerou essa nova chave. Você selecione ela. Copia essa chave. Ctrl C. Ou clique em cima dela. Clique em copiar. E nesta outra janela. Aquela primeira. Ingressar aqui. Você clica aqui. E vai colar. Aquela. Esta senha aqui. Esta senha que foi gerada. Você vai colar ela aqui. Clique em OK. Agora, ele já abriu o programa Reset. Para ele abrir. Nós tivemos que desativar o antivírus. Tivemos que voltar a data. Lá para 1º de agosto de 2017. Tudo bem? Sem esse espaço. Não consegue abrir o programa Reset. Que é o Epson Adjustment Program. Então, você vem aqui em Select. No Modern Name aqui. Você seleciona o modelo da sua impressora. L495. O mesmo programa. O mesmo Reset. Serve para L395. Como a L495. Selecione o seu equipamento. Neste caso aqui. Eu estou mostrando a L495. A porta aqui. Auto Selection. Vou deixar ela aqui como Auto Selection mesmo. Clique em OK. E já está selecionada aqui a impressora. L495. Já mostrou que era do lado de cá. Você vem aqui em Particular. Adjustment Mode. Clique aqui. No menu Manutenção. Nesta terceira opção aqui. Wast Ink Pad Country. Você selecione ele. E clica em OK. Aqui você seleciona aqui. Man Pad Country. Contador de almofadas principais. Agora você vai clicar em Checar. Aqui mostra que a impressora foi usada 54%. Ainda este equipamento aqui não está mostrando que precisa de fazer o Reset. Começa a dar defeito lá no painel. Precisando de fazer o Reset. Quando está 100% aqui. Quando ela já rodou aqui 6.207 points. É este aqui. Neste caso aqui está praticamente um pouquinho só da metade. Acima da metade. O ponto máximo é este aqui. 6.207 points. Selecione. Clique aqui em Initialize. Clique em OK. Agora pede para você desligar a sua impressora. Se a sua impressora já rodou lá 6.207 points. Se ela estiver mostrando aqui que é para fazer o Reset. Neste caso você vai desligar a impressora. Ligue ela novamente. Se no painel antes estava mostrando para fazer o Reset. Se ela estivesse travada. Piscando luz. Aí após o Reset. Ela vai ficar em estado de pronto. Como está mostrando aí no painel. E a impressora voltará a fazer impressões. Volta aqui para a tela. E clique em OK. E é isso aí. Agora vamos fazer um autoteste aqui. Vamos sair aqui do Reset. Vou fazer um autoteste aqui. Vou colocar no painel de controle da impressora. Onde ela está instalada. Clica no botão direito no ícone da impressora. Vou pegar as impressoras. Clique em Imprimir Página de Teste. A impressora funcionando perfeitamente. Após o Reset. Então é dessa forma que eu faço o Reset na impressora L495. Este equipamento aqui. E este mesmo programa. Este mesmo Reset que foi usado para fazer o Reset aqui. Pode ser feito também na L395. Se você aí gostou do vídeo. Se este vídeo foi importante para você. Deixe o seu like. Inscreva-se no canal. Compartilhe. E ative o sininho. Para você receber os vídeos novos. Um grande abraço. E até o próximo vídeo.